E fala pessoal, quem fala, Franky, quem fala, é o Bio Game Sapo, trazendo mais um vídeo para vocês pessoal, deixa o like e se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais vídeos, eu não vou trazer notícias, mas nunca acho que vai ser um pouco ruim, muito ruim na verdade, tá? Então vamos começar outro episódio final, CMF, né? Alguma coisa assim. O outro episódio é modificação, eu acho que é modificação. Tchau, tchau. Acho que vamos matar a guarda no sininho, né? Amanda, ela tá diferente. Amanda, eu entendi. Eu não gosto de você, tá, balandete? Não gosto, quer dizer. Eu não gosto de você, tá, balandete? Eu não gosto de você, tá, balandete? Eu não gosto de você, tá, balandete? Não gosto de você, tá, balandete? É, são vocês? Não gostam de você, tá, balandete? Não gosto de você, tá, balandete? Ainda sabe que eu não enxolo, não é? Sabe que serve de tocar assim? A ver agora até três vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 oi o foco foco não pode ter ele da minha família oi 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 adulto oi A gente vai dar no chão Ah! Estrella-me Estrella-me-me-me-me-me E aí E o fete Quanto mais eu liguei, mais dá pra perceber o som Não cai, não cai, não cai Boa, boa Eu acho que o foco da manga, eu estou namorando Eu acho que o foco da manga, eu acho que vai ter bilhão Vai, vai lá Vai, vai lá Tá muito bom Tá muito bom Mas pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembre-se, se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal Ative sempre pra receber mais vídeos E tchau, que tal me dá, amanhã eu vou trazer Tá muito bom Tá muito bom